Você já teve uma lili na minha vida? Já tive umas três lili na minha vida. Não, graças a Deus eu nunca tive uma lili na minha vida. Não. Tive, ela me deu uma facada, mentira. Não, nunca tive. Eu tenho muita sorte com o ex-namorada, mas eu já tive ex-caso maluco. Uma menina que você ficou três vezes e segue. Uma vez tentaram subornar meu porteiro. Mentira, já tive sim, tô pensando aqui, já tive. Não posso falar isso. E agora eu lembrei, já é um passado remoto, não posso falar, não posso falar. Eu sou um ex bem tranquilo, sabia? Eu sou um ex que dou opinião, porque eu dou opinião sobre tudo. Falo, esse cara é um idiota. Mas as minhas ex são tão legais que elas namoram pessoas legais hoje em dia. Não é politicagem, é verdade. Ouso dizer que eu me dou muito bem com as minhas ex-namoradas, ex-mulheres. Os meus relacionamentos sempre tiveram um final muito tranquilo. Nos nossos promesses passados, eu sempre cultivei muita amizade, muito carinho. Então, mesmo tendo terminado, a gente mantém uma relação de respeito, de afeto. Eu acho que o ciúme é uma das coisas mais estúpidas que a gente já inventou. Se você terminou e um ex-namorado que ficasse enciumado, seria pra mim muito esquisito, muito desagradável. Eu tenho muito ciúme de ex-namorado. E aí você pensa, quem é fulano pra viver sem mim? O ex da atual que incomoda é aquele que malha, que é bonito pra caramba. Pô, pra quê, velho? Eu tive muitos ex de atual chatos. Todos falavam meio mal de mim, inventavam histórias louquíssimas. Já inventaram que eu era gay, já inventaram que eu era muito galinha. Na época não era verdade. Também falaram que eu era super infiel. Ficavam falando loucuras na cabeça das minhas namoradas na época. Eu tive que acontecer mais três vezes. Aí todos me encontram hoje em dia, são simpaticíssimos e eles sabem que eu sei. Talvez uma que tivesse total liberdade pra entrar na casa, né? Tem namorados e ex-namorados que cultivam uma amizade tão grande que a pessoa é capaz de ligar infinitamente o dia inteiro, ou então aparecer de surpresa na casa. Não sei se incomodaria, nunca passei por essa experiência, mas eu acredito que possa, sei lá, gerar alguns ciúmes em algum momento. Eu acho que o pior tipo de ex disparado é aquela legal. Aquela que a família do cara adora. A que fez ele feliz e a que continua fazendo, que continua na vida. Eu acho que essa é a pior, talvez dessa é a que eu sou. Pô, regras básicas pra ser um ex bacana. Ficar amigo do atual. Eu não vou mandar nunca uma mensagem de texto pra minha ex-namorada. Eu mando pro namorado atual dela, entendeu? Que aí você demonstra aí, ó, irmão, tamo junto, mas separado. Às vezes você pode até eventualmente se tornar amiga da ex, se vocês têm uma coisa em comum. Acho que se a pessoa tiver bom senso, de invadir o espaço alheio, não só o meu, como o dele também. Bom senso eu acho que é bom pra todo mundo, em todas as relações. É você seguir torcendo pra pessoa ser feliz, né? Assim como você, quando ela tava com você, você gostaria que ela fosse uma pessoa feliz, o ideal é que separado siga essa torcida, né? Regra, eu acho que é não perguntar, lembrar que o quanto aquela pessoa foi importante na sua vida, é uma coisa que eu sempre penso, assim. E uma coisa que é muito difícil é entender que não é mais sua mulher. Mas eu sou, como eu sou mulher? Eu sou mais fácil, geral. Essa Lili, eu acho que voltaria com ela, com certeza, porque ela é tão obstinada. Lili A.F. A nova série do GMT. Em setembro.